Boa noite, estamos todos felizes com esta bonita festa. Agradecemos a gente todo, ao senhor senhor João Tivaldo e a comitadista Fernanda e a todos que compareceram. Muito obrigada, em nome da nossa família, parabéns vovô e vovó, nós todos amamos vocês. Isso, agora fala, eu vou ler agora uma mensagem do meu pai, Clérida. E agora eu vou ler uma mensagem do meu pai, Clérida. Você, papai e mamãe, são a fonte de nossa alegria, especialmente nessa data, em que celebramos 40 anos de nossa, de vossa união. Obrigado, senhor, por manter a união deste casal que nos criou no amor e na fé, na firmeza e acima de tudo na alegria do lar que os dois construíram. Isso, isso.